o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje novamente com o calfdute eu quero voltar essa pegada no calfdute rapaziada porque eu acho que o calfdute muito louco seu seu oi acabou com um bilhete fundido agora para essas coisas eu tenho um aqui é mais qualquer seu nome é bastante aguardando a mobilização aproveite para aplicar são milhares do mundo o solitem aí o cara é um minuto dessa crazia para morrer trabalhar a minha vida a outra ai cara dentro de mim nossa que para a peça eu não colorei vamos ver também acabou a prática a luta de verdade vai começar agora agora vai começar a luta de verdade ai gente vai começar mesmo ou oi bora cair la na amarelinha 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 bora cair la no onde que eu marquei la no amarelo na amarelo 30 segundos se prepara para mobilizar battle royale na amarelinha colegas caídas bate para fazer isso mais rápido no helicóptero amarelinha chegando o 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